Macarrão de mariscos, bolinho de bacalhau, pato e carne crocante de porco. Eu vou te mostrar o melhor lugar pra comer em Portugal, Time Out Market. Hoje a gente vai visitar o Time Out Market aqui de Lisboa. Esse é um mara, praça de alimentação gourmet que tem no mundo todo. Se você estiver visitando qualquer país e você vê essa placa Time Out, pode entrar lá pra comer porque é o melhor de todos. Eu lembro os de Dubai eram incríveis. O conceito do Time Out é simples. Eles pegam os melhores restaurantes da região e colocam tudo numa praça de alimentação por um preço justo. Nós comemos no Marlene Vieira que todo dia tem um prato por 10 euros. E vou ser sincero, os melhores 10 euros que eu já gastei. Eu peguei um corpo trocante aqui no Time Out. É o prato do dia aqui, tá ligado? Então foi 10 euros. O que eu achei muito bom. Mas eu descobri agora se ele é bom ou se ele é malhaçada. Parece uma panceta, sabe? Parece que tá bom também. O que é o prato do dia, sabe? O que é o prato do dia? O que é o prato do dia? O que é o prato do dia? O prato do dia? Esse Time Out Market fica entre a Torre de Belém e a Rua Augusta. Então é bem fácil de ir durante o dia se você estiver participando de alguma atividade turista. E já vou dar a dica. Se você for, deixa seu carro nesse estacionamento aí que eu tava indo. É baratinho e ele é subterrâneo. O meu pai pegou um macarrão e a minha mãe pegou alguns bolinhos de bacalhau pra entrar no clima português. E meu irmão pegou esse pato. Tudo 10 euros. E aqui na Europa, estão num posto de gasolina, né? E a gente tem a própria gasolina. Olha só como é que é. Aqui não tem frentista. Então o que você faz? Você para na frente da bomba e você escolhe a gasolina. Se liga o tempo que meu pai ficou parado pra descobrir qual que era a gasolina normal e qual que era aditivada. Assim que você decidir qual que você vai colocar, é só você pegar o nozzle e aí colocar o seu cartão lá e ele vai liberar o pump. E no final ele te cobre exatamente quanto que você precisa pagar. Também dá pra você ir lá dentro pagar em dinheiro. Em termos de preço, a gente colocou 50 euros e encheu o tanque. Então tá mais ou menos a mesma coisa aí do Brasil. E eu posto várias dicas no meu perfil pra quem quer viajar pra Europa. É só clicar nessa bolinha azul escrito Lucas. No interior do posto de gasolina é bem parecido com os dos Estados Unidos. Mas tem um que chama Pingo Doce que é muito melhor que os outros. Eu já fiz até um review inteiro aqui no meu canal. Eu fui no mercado em Portugal pra ver se os preços e produtos eram muito diferentes dos do Brasil. E hoje você vai se surpreender com o resultado. Então assiste aí. Depois corre lá, dá uma olhada. Também tem esses postos que ficam na parte de fora. E essas são as bandeiras mais usadas aqui da Europa. Além disso, tem vários postos aqui da Europa. Não só Portugal, mas Itália. E aqui tem uns views muito bonitos. Uns lugares pra você parar e simplesmente tomar um café e olhar a paisagem. O que que tem de errado com esse Burger King aí? Bom, eu vou falar. Ele está em Portugal. E será que ele é diferente do Brasil? É o que nós vamos descobrir. Será que o Burger King é igual ao do Brasil? Vamos descobrir. Logo na entrada eu já percebi uma coisa. A arquitetura desses Burger Kings aqui são diferentes. E o espaço interno deles seria bem maior. Além disso, eu reparei que ele estava excepcionalmente limpo. O que não é uma coisa que acontece sempre no Brasil. Agora, junto com a turma da Fobia Social, a gente foi ordenar a nossa comida lá no Token. E se liga só o menu deles. Pausa aí. Toda vez que você achar um lanche interessante, quiser dar uma olhada. Ele tem opção vegana. Tem uns lances de frango gigantesco. E até mesmo lanche com presunto. Nunca tinha visto isso. Além disso, na sessão de sobremesas aqui, você pode ter a opção de pedir um waffle. Se tivesse no Brasil, ia vender muito. Tá tendo a Eurocopa aqui na Europa. Então, tá tendo uma promoção onde você pode comprar um balde de frango e várias cervejas. Sim, dá pra comprar cerveja no Burger King aqui. Mas vamos para o que verdadeiramente interessa e é o sabor dos lanches. A minha mãe falou que esse duplo cheeseburger dela tava muito bom. E eu peguei um lanche de frango. Um salve pro dedo da minha mãe na tela. O meu lanche de frango tava bem gostoso. O único problema é que os onion rings estavam meio soggy, né? Eles estavam meio pra baixo, assim. Eu não achei muito bom. Os do Brasil são melhores. E lembrando que eu tô fazendo um tour pela Europa e mostrando tudo pra vocês. Se você quiser vir pra Europa, não esquece de me seguir e mandar suas perguntas lá no meu Insta. E bate duas vezes o dedão na tela pra deixar aquele like e se inscreve aí no canal. Lucas Reveal.